Você já sabe que os estadunidenses não fazem ideia de que a América é um continente e não só o país deles. Mas, olha isso. 7% dos estadunidenses acham que o leite achocolatado vem de vacas marrons. No momento de silêncio. Não, eu não tô brincando, gente. Essa foi uma pesquisa séria que foi feita em 2017. Isso significa que cerca de 16,4 milhões de pessoas dos Estados Unidos, ou seja, mais do que a população de Ohio, achavam que o leite achocolatado era tirado da teta das vacas que são marrons. Tipo, o Washington Post vinculou esse estudo a estudos anteriores pra provar que muitos americanos não fazem ideia de onde vem a própria comida. Mas assim, gente, eu fiquei em choque. Porque, cara, lembra de me seguir se você gostou do vídeo. E se eu te disser que já rolou uma enchente de cervejas? Em 17 de outubro de 1814, ocorreu um desastre em Londres que ficou conhecido como a Enchente de Cerveja. Em uma cervejaria localizada na rua Great Russell, um enorme tanque de fermentação contendo aproximadamente 323 milhões de litros de cerveja começou a vazar. O tanque tinha uma capacidade extraordinária, mas infelizmente as paredes cederam sob a pressão do líquido. E se espalhou pelas ruas circundantes numa onda de aproximadamente 4 metros e meio de altura. O resultado foi desastroso. Casas destruídas, ruas inundadas e várias pessoas arrastadas pela correnteza de cerveja. Pelo menos 8 pessoas perderam a vida nessa enchente. Muitas outras ficaram feridas. Bizarro, né? Se chegou até aqui, lembra de me seguir pra não perder mais nenhum vídeo. Tem uma fruta do nosso cotidiano que já foi tão, mas tão cara que as pessoas chegavam a alugar essa fruta como decoração. O abacaxi! Acontece que os abacaxis eram importados das ilhas do Caribe pra Europa. Um abacaxi podia custar até 8 mil euros no dinheiro de hoje, gente. E as confeitarias coloniais e os comerciantes de abacaxi alugavam os abacaxis pra decorar os lugares. Quando terminavam os aluguéis, eles vendiam os abacaxis pra clientes ricos que realmente podiam comer esses abacaxis. Quanto é que custa um abacaxi aí na sua cidade? Deixa aqui nos comentários. E lembra de me seguir se você chegou até aqui. Qual é o pior trabalho de todos? Eu garanto que não é o seu. E que tal essa vaga aqui? Groom of the Stool era o mais íntimo dos cortesãos do monarca inglês. responsável por auxiliar o rei na expressão e higiene. Um papel criado pelo Henrique VII, e sim, você já entendeu, né? Envolvia atender basicamente as necessidades de higiene. Era basicamente um limpador de quais eram as responsabilidades da vaga. O candidato perfeito tinha que ser inteligente, sociável e animado. Enquanto assistiam o rei fazer suas necessidades, eles tinham que garantir que o rei fosse entretido, informado e depois limpo, né? Alguns deles também anotavam os pensamentos do monarca, porque, como você sabe, os melhores pensamentos vêm quando a gente tá sentado no trono. A melhor parte, se é que existe, é que esse assistente de higiene do rei tinha acesso às fofocas mais quentinhas, por estar tão próximo do rei, literalmente, bem próximo. Ele sabia de muita coisa. Por isso, essa vaga era super prestigiada na sociedade, tá? E aí, você mandaria currículo? Você chegou até aqui? Lembra de me seguir pra não perder mais nenhum vídeo. Churrasquinho de gato, em algum momento, foi realmente de gato? Agora tu vai ficar com medo. Em agosto de 1960, um jornal brasileiro publicou uma matéria com o título Gato por Vaca, que fazia menção ao vendedor de espetinhos que tinha sido denunciado pelas pessoas. Segundo as denúncias, os churrasquinhos dele eram feitos com carne de gato. O vendedor trabalhava de frente pra central do Brasil, no Rio de Janeiro. Foi muita, muita denúncia mesmo. Tanto que a vigilância sanitária baixou por lá pra investigar. E aí vem o plot twist. O churrasquinho não era de gato, mas também não era de carne bovina. Era de cutia. Esse roedor aqui. Bom, os espetinhos eram de cutia, mas os gatos levaram a fama por conta do telefone sem fio, que é a nossa fofoca brasileira. Se chegou até aqui, lembra de me seguir pra não perder mais nenhum vídeo. Que é o que é que ao longo da história uniu gente rica, prostitutas, realeza, bruxas e estrelas de cinema? O batom. Tudo começa no Egito Antigo, onde as pessoas pintavam os lábios de vermelho pra mostrar seu alto status social. O batom vermelho egípcio era feito de insetos esmagados. Um pulo pra Grécia Antiga e tudo muda. As prostitutas eram obrigadas, por lei, a usar o pigmento vermelho nos lábios, justamente pra não serem confundidas com uma mulher de respeito. Aí na Inglaterra, lá no século XVI, a Rainha Elizabeth reviveu a popularidade do batom vermelho com tudo que ela usava. Era tendência? Voltou a ser moda? Mas aí, no comecinho do século XVIII, o batom foi proibido na Inglaterra. A desculpa, as mulheres estavam usando esse cosmético como arma de sedução pra conseguir casamento. O tempo foi passando e o batom foi se restabelecendo. E o primeiro batom produzido comercialmente foi inventado em 1884, lá na França. Aí, em 1923, o primeiro tubo de batom giratório surgiu. E durante a Segunda Guerra Mundial, os tubos de metal foram substituídos por tubos de plástico. As estrelas do cinema imortalizaram os batons, principalmente o batom vermelho, que até hoje é símbolo de várias revoluções na história. Me conta aqui nos comentários agora qual é a sua cor de batom favorita. Mais sete coisas que já foram proibidas pra mulheres no Brasil. Até 1827, mulheres não podiam frequentar a escola, além do ensino fundamental. Até 1879, mulheres não podiam frequentar a faculdade. E depois disso, passaram a poder, mas com autorização. As solteiras tinham que apresentar a autorização do pai, as casadas eram obrigadas a ter o consensumento por escrito dos maridos. Até 1934, era permitida a demissão de mulheres que engravidassem. Até 1962, mulheres precisavam de autorização do marido pra aceitar a herança da família dela, que era de direito dela. Até 2002, a chamada falta de virgindade era motivo aceito pro homem anular o casamento caso ele descobrisse que a esposa não era virgem antes do matrimônio. Até 2023, mulheres não podiam realizá-la a queadura sem autorização do marido. 2023. Se chegou até aqui, lembra de me seguir pra não perder mais nenhum vídeo. Por que as esculturas gregas tinham genitálias bem pequenininhas? Os gregos viam o corpo humano como uma obra de arte e davam grande ênfase à perfeição e beleza, e agora você vai entender isso. Genitálias bem pequenininhas eram vistas pelos gregos como algo mais equilibrado, mais bonito. Eles acreditavam que se representassem as figuras com genitálias pequenas, a composição geral da estátua seria mais equilibrada. Só os personagens menos dignos eram retratados com tênis grudas. Por exemplo, na comédia grega, os tolos sempre exibiam genitais gigantes, um sinal de estupidez, tipo, mais animal do que homem, entendeu? O mesmo acontecia com as representações artísticas dos egípcios, que eram inimigos de longa data dos gregos. Se chegou até aqui, lembra de me seguir e não perder mais nenhum vídeo. Seis coisas que já foram proibidas para mulheres no Brasil. Até 1932, as mulheres não podiam votar nas eleições. Depois disso, só as mulheres casadas com autorização do marido e as viúvas com renda própria puderam ter esse direito. Foi só em 1946 que todas as mulheres puderam passar a votar. Até 1960, as mulheres eram proibidas de usar biquíni em praias e piscinas públicas no Brasil. Até 1962, as mulheres não podiam trabalhar fora de casa sem autorização emitida por um homem, o pai ou o esposo. Também não podiam solicitar a guarda dos filhos em caso de separação. Até os anos 70, as mulheres fronteiras eram proibidas de comprar anticoncepcionais. Até 1974, as mulheres eram proibidas de ter cartão de crédito. Eram obrigadas a levar um homem para assinar o contrato por elas no nome dele. Até 1979, existia uma lei que proibia que as mulheres jogassem futebol, um esporte que não estava de acordo com as condições naturais femininas. A gente já foi proibida de tanta coisa. Apoiar a seleção brasileira nessa Copa é o mínimo que a gente pode fazer. Essa é a maior Copa do mundo de futebol feminino de todos os tempos. E a nossa seleção é das mais bravas. Mas você já ouviu a história dos Natchos? Tudo começou numa cidade chamada Piedras Negras, no México, lá nos anos 40. E o Inácio Anaya foi o gênio por trás da criação desse prato que a gente ama. A história conta que um dia super movimentado numa lanchonete onde ele trabalhava, ele precisou improvisar um lanche super rápido para umas clientes que tinham chegado super famintas. Então ele pegou tortilhas de milho, cortou elas em triângulos e cobriu com queijo derretido e pimenta. Foi nesse improviso que nasceu o Natcho. Mas você sabe por que o nome é Natcho? Porque o apelido do Inácio Anaya era Natcho, gente. Você já sabia dessa história? Se sim ou se não, aproveita pra me seguir e assistir meus outros vídeos porque eles são muito legais. Eu poderia ser acusada de bruxaria lá em 1700, se eu estivesse fazendo isso que eu tô fazendo agora. Passando o batom vermelho. Em 1700, o pastor inglês Thomas Hall conseguiu que o governo britânico aprovasse uma lei proibindo as mulheres de usarem maquiagem vermelha nos lãos. Essa lei estabelecia que as mulheres eram consideradas culpadas de seduzir homens pra conseguir casamento com o uso de cosmético vermelho. Elas eram acusadas de bruxaria. Eles queriam proteger os homens do suposto truque de um batom e da própria maquiagem. O tempo passou e ali no século XIX a maquiagem passou a ser associada a atrizes e só mulheres de pouca moralidade. As mulheres de classe alta mal usavam maquiagem. E as lojas vendiam cosméticos clandestinamente. Depois de séculos de autoridade masculina que restringia o uso do batom por razões morais e religiosas, as sufragistas desafiaram essa proibição usando o batom vermelho como símbolo da rebelião feminina de 1912. A Elizabeth Arden, uma marca de cosméticos daquela época que existe até hoje, distribuía batons vermelhos pra sufragistas que desquilavam pelas ruas de Nova York exigindo voto feminino. Foi assim que, a partir da década de 20, o batom se tornou permanente na vida de nós, mulheres. Você sabia que isso daqui simbolizava algo tão importante e que foi proibido já? Pois é. Se você chegou até aqui, lembra de me seguir e não perder mais nenhum vídeo. Dia 18 de julho é o Dia Internacional de Nelson Mandela, o ex-presidente sul-africano que morreu na prisão lá nos anos 80. Espera, você não percebeu o nome errado no que eu falei? Se você não percebeu, é porque você foi vítima do efeito Mandela. Nelson Mandela não morreu na prisão. Ele, que foi vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1993, é um dos maiores ícones da história e só foi morrer em 2013. Mas muita, muita gente acha que o que eu falei no começo do vídeo é a verdade. O efeito Mandela é um fenômeno de memória falsa que surgiu na internet, mas hoje já virou caso de estudo científico, tá? O efeito é uma sensação em que muitas pessoas compartilham memórias falsas sobre eventos históricos ou detalhes de figuras famosas, por exemplo. Eu vou explicar. O pensador de Rodin, ele tem a mão na testa ou a mão no queixo? Mão no queixo, mas muita gente acha que é na testa. A bruxa da Branca de Neve, o que ela fala pro espelho dela? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu, certo? Errado. Fala, mágico espelho meu, quem é mais bela do que ele? Qual Pikachu é o certo, gente? Esse, sem a faixa preta no rabo. Você por acaso se enganou com algum desses? Porque é super comum e o nome disso é fake Mandela, justamente por conta da confusão com o Nelson Mandela que eu falei no início do vídeo. Se você chegou até aqui, lembra de me seguir e não perder mais nenhum vídeo. Qual foi a maior fake news da história? Se liga nessa daqui. Certo dia, 30 de outubro de 1938, um radialista chamado Orson Welles, Não só radialista, como um dos maiores artistas do século XX. Adaptou o livro Guerra dos Mundos pra uma transmissão de rádio. O programa foi apresentado como se fosse um noticiário de última hora sobre uma invasão alienígena em massa na Terra. O que causou, claro, confusão entre os ouvintes que acreditaram que o evento era real. Pânico geral. As pessoas ligavam pra polícia, abandonavam o trabalho, abandonavam as casas e buscavam um abrigo seguro. A estação de rádio, inclusive, recebeu diversas ligações desesperadas de médicos, enfermeiros, soldados e centenas de pessoas se voluntariando pra lutar contra os marcianos. Aí foi só depois de umas horas que eles descobriram que era só uma transmissão de rádio, falando de um livro. Imagina o caos. Ainda bem que a gente vive na geração da internet, né, gente? E fake news nem exi... Se chegou até aqui foi porque o vídeo foi interessante, então aproveita pra me seguir e não perder mais nenhum.